Olá, bom dia, 10 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui, apostos, para começar pela Jovem Pan, mais um Jovem Pan Morning Show, a sua revista radiofônica matinal. Vamos bater papo, vamos informar, vamos entreter, vamos prestar serviço aqui na Jovem Pan nessa manhã de sexta, dia 15 de setembro de 2017. Quem tem, tem medo? O ex-ministro Geddel Vera Lima, aquele ligado ao apartamento onde foram encontrados 51 milhões de reais em dinheiro vivo, diz correr risco de estupro na papuda e pede para voltar ao regime de prisão domiciliar. Ainda na política, o procurador-geral Rodrigo Janot lança sua última flecha contra o presidente Michel Temer. Fãs desolados, alegando estar mal em razão de uma síndrome chamada fibromialgia, Lady Gaga cancela sua participação no Rock in Rio. Um, dois, alô, um, dois, três, testando, testando, um, dois, três, testando. As atrações do novo espetáculo de humor de Marco Luque, com quem a gente bate um papo sobre o tema já já aqui no Morning Show. Também vamos falar, obviamente, de seus vários personagens e a participação no programa da TV Globo Altas Horas. Fica para conferir essa conversa para lá de humorada. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Qual é a hashtag que vamos chamar de nossa nessa manhã de sexta, hein? Olha, se você é aquele ser humaninho que, como eu, dá muita risada aí do Marco Luque... Já ri porque lembrei de várias coisas. Eu vou nessa onda, entendeu? Quero saber o que hashtag me faz rir. Responda aí aquele, complete a frase nessa vibe Marco Luque no Morning, entendeu? Hashtag o que me faz rir. Pode ser aquele gif, pode ser uma situação, uma pessoa. Tem gente aqui falando que filme de terror faz rir. Às vezes tem uns que são tão, né, os efeitos são tão toscos... É, é verdade. Também acho. Brasileiros. Então eu estou esperando aí a resposta de vocês. Hashtag o que me faz rir. Se a gente for para os TTs, tem prêmio para vocês aqui no Morning. Isso aí. Boa. E aqui no WhatsApp você também interage com a gente. 11-931-7009. Fiquei com essa história que eu disse aqui na manchete da Lady Gaga na cabeça. Ontem teve reportagens na televisão. Os fãs realmente estão desolados, chorando, se descabelando, né? Por conta do cancelamento aí do show, da apresentação da Lady Gaga no Rock in Rio. É de fato uma coisa, né, que desaponta mesmo. É ruim quando você é fã, tá aguardando lá o artista. Não é, Gugu? É triste. Você ficou mal também com a Lady Gaga cancelou? Eu fiquei do seu soldado. Mas ela tá doente, pô, né? O motivo é... Enfim. Vamos lá. Quero saber de você, caro ouvinte que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira. Se você já passou por algo parecido. Sei lá, tava aguardando um evento, né? Por um ano, né? Aguardando aquele artista favorito. E aí na hora H, pum, rolou um cancelamento. E você ficou a ver navios aí. Ou teve que esperar mais pra ver o seu ídolo. Conta sua experiência pra gente. 11-931-7009. Já aconteceu isso com você, Paulinha? Então, não é que o artista não veio. Mas eu fiz de tudo pra ir no melhor lugar, acompanhado de uma pessoa influente, sabe? E aí, o que aconteceu? Cheguei lá e não entrei no show da Madonna. The Girly Show. Que ela veio fazer. E eu levei uma amiga que era muito fã. E aí eu fiquei muito desesperada. Porque ela, na verdade, foi que ficou muito chateada. E ela abriu mão de fazer o esquema dela pra ir comigo, achando que meu esquema era bom. E ficou a ver navios. Foi isso que aconteceu. Seu esquema era furado. Um beijo, Lúcia. E o contrário também acontece, às vezes, né? Que você se programa pra ir e tal. O evento acontece e você, por algum motivo, pô, não pode ir. Ficou doente. Foi isso mesmo, né? Aconteceu alguma coisa. Eu não entrei, teve o grande show e eu não fui. Vai lá. Interaja com a gente. 11-931-17009. É o nosso WhatsApp. No mais, pra acompanhar o Morning Show, não é só aqui pelo rádio, não. Você pode ver tudo que acontece nesse cubo multicolorido pelo aplicativo da Jovem Pan. No site jovempanfm.com.br. E a gente também transmite pelo nosso canal no YouTube. youtube.com.br Morningshow.jp Além do nosso perfil do Facebook, que tá lá cheio de conteúdo extra, além do que acontece aqui no programa. Vai lá, visite. Se gostar, dá o seu joinha, que a gente fica bem animado com isso. Todos convidados, portanto, a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vamos lá, abrir o Morning Show, né, com uma notícia que repercute aí no noticiário político, ou melhor, na parte criminal do noticiário político, né, ligado à política. O Geddel Veira Lima, né, que é associado àquele apartamento no qual foram encontrados 51 milhões de reais em espécie, teme ser estuprado na penitenciária da Papuda, em Brasília. Local em que ele tá detido desde a semana passada. A defesa do Geddel pediu que o seu cliente volte para o regime de prisão domiciliar. Vini, vamos lá, esmiuçando essa história aqui, passando essa história limpa pra começar o programa hoje. Vai. É como você falou na manchete, né, Edgar? Quem tem, tem medo. E tem muito medo, né? Então, a alegação da defesa aí do ex-ministro Geddel, Vieira Lima, diz aí que ele está sofrendo risco de ser estuprado lá na Papuda, onde ele está preso desde a semana passada, depois que a polícia descobriu aqueles 51 milhões em um apartamento em Salvador, próximo do apartamento onde ele estava cumprindo a prisão domiciliar, que é o que a defesa agora do Geddel pede, né, que ele volte a cumprir a sua pena em regime domiciliar. Porém, este pedido já foi negado pela juíza Leila Cury, que é da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Ela informa, Edgar, que ela afirma, na verdade, que essas informações que a defesa está alegando foram informações tiradas de um site, de um portal chamado A Folha Brasil. Porém, este site é um site de notícias falsas. É um site conhecido por ser fake news. A gente até discutiu esses dias aqui, né? Sim. As fake news aí que estão pela internet. Então, essa matéria foi publicada no dia em que o ex-ministro foi preso e destacava essas ameaças de estupro que foram vazadas por familiares de alguns detentos que estão lá na Papuda e seriam ameaças não só ao Geddel, mas também a outros políticos presos, né, Edgar? E essas facções criminosas já teriam avisados aí aos acusados de corrupção que eles teriam que prestar serviços sexuais e domésticos aos demais internos. Sendo que, olha só, um ex-deputado famoso estaria, digamos assim, Edgar, casado, se é que você me entende, com um traficante na Papuda. Pestando serviços domésticos e sexuais. Façam suas apostas de quem é este ex-deputado famoso. Agora sim, se cada pessoa que se sente ameaçada de estupro na cadeia for para prisão domiciliar, a gente não precisa mais presídio no Brasil. Não precisa mais. Transforma em centros culturais. Vou dar uma informação aqui que pode parecer surpreendente, mas é absolutamente correta. Um dos meus irmãos, Flávio, ele foi promotor durante anos no presídio de Araraquara e ele deu a seguinte informação, já faz tempo. Por incrível que pareça, o PCC acabou com o estupro na cadeia, estupro clássico. Chega o preso e é estuprado. Acabou. Só o estuprador sofre esse tipo de castigo. Normalmente, a gente chega e se filia. Você diz, olha, eu estou para entrar para a organização. Acabou, está protegido. Acabou o estupro. Tanto é que acabou. A AIDS na prisão é o índice. A incidência da AIDS é praticamente irrelevante nas cadeias controladas pelo PCC. Então, eu só recomendo ao Geddel que pare de mentir e se filia ao PCC. É que você tem que ver qual é a facção que ele está afiliado. Aí é que está, tem que trocar a facção. Só tem que escapar da facção. A facção dele é diferente. Ele tem que escapar da vingança da facção criminosa que ele pertence, né? O PMDB. Ele tem que agora passar para o outro e estar livre-se. Aliás, também não é aquele garotinho que chega na prisão e fica ali despertando os instintos mais primitivos dos presos. Nossa, que horror. Mas você não sabe qual é a qualidade da marmita que está sendo servida entre os presídios. Isso aí é fake news. Ele está usando para escapar da cadeia. E outra contradição é, de Augusto e todos, da bancada. Os familiares dos presos, porque a defesa do Geddel diz que essa notícia também foi vazada pelos familiares dos detentos. Porém, a juíza disse que não tem como isso acontecer, porque os familiares dos presos do bloco em que o Geddel está não entraram em contato no tempo que ele estava preso. Não tinha rolado a visita. Não tinha rolado a visita. Então, tudo mentira. Uma alegação aí falsa para tentar fazer com que o Geddel volte a cumprir o regime de missão. E que isso também teria começado a acontecer fora, antes de saber o local onde ele seria alocado, como prisioneiro. Bom, vamos em frente. Vamos para Brasília. Vamos mudar aqui a nossa trilha para Brasília, falar com nossos olhos e ouvidos na capital federal. Ele, Zé Maria Trindade. Vamos lá. O procurador-geral da República lançou ontem sua flecha derradeira contra o presidente Michel Temer, denunciado no dia de ontem, sob as acusações de obstruir a justiça e de ser peça central de uma organização criminosa, formada por integrantes de seu partido, o PMDB. Trindade, qual foi a reação do Planalto frente a mais essa denúncia do procurador que se despede na segunda-feira de seu cargo, o Rodrigo Janot? Bom dia para você aí na capital federal. Pois é, muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, esta previsibilidade do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, facilitou o trabalho do grupo do Palácio do Planalto. Quando a gente ia aos assessores do presidente Michel Temer, eles até achavam engraçada a situação. Diziam que há uma falta de credibilidade e é esta a defesa do presidente Michel Temer, né? No delator Joesley Batista e o Ricardo Salt. É tanto que na nota o presidente diz que se trata de uma insanidade e absurdo, né? Pedindo, naturalmente, antecipando a tese da defesa, que é a tentativa de invalidar as provas. Olha, Edgar, o procurador-geral da República colocou esta denúncia de uma forma muito redonda e até óbvia, todo mundo sabia desse grupo, né? Foram nove os denunciados no Supremo agora. É o presidente Michel Temer, que seria ali o chefe de uma quadrilha, de um grupo criminoso. A denúncia contra o presidente é formação de grupo criminoso e obstrução da justiça. E aí, junto com o presidente, vem o grupo conhecido do PMDB, que foi citado aí pelo Augusto como um grupo criminoso também, né? Eliseu Padilha, conhecidíssimo, antigo, né? O homem das contas do Congresso, que agora é ministro-chefe da Casa Civil. E o presidente, de fato, o presidente Michel Temer, faz muita política. Moreira Franco, também um PMDBista das antigas e conhecido, né? Gedel Vieira Lima, que vocês falaram aí, ele está num bloco especial dos considerados vulneráveis. Fique sabendo que miséria é miséria em qualquer canto. As riquezas é que são diferentes. Até na papuda há diferença. Boa. Até na papuda há diferença ali, o bloco desses especiais, né? O Eduardo Cunha, que está preso e hoje será transferido aqui para Brasília. E o Rodrigo Rocha Loures, aquele garoto alegre que corria com a mala de dinheiro em São Paulo. E o Henrique Eduardo Alves, também ex-presidente da Câmara, né? Esse é o bloco do presidente Michel Temer. E aí, a novidade é que vem, nesta denúncia, o Joesley Batista e o Ricardo Saldi. A base da denúncia do procurador foi mesmo a delação de Joesley Batista e Ricardo Saldi. A delação da JBS. E também a delação do doleiro Lúcio Funaro. No Congresso Nacional, todo mundo já sabe que o presidente tem número suficiente na Câmara para evitar a abertura dessa segunda denúncia, viu? Mas a denúncia está redonda ali, bem organizada e fechada. Tá certo, Trindade, olha, só você mesmo, hein, para citar os titãs no meio de uma nota sobre política. Adoramos aí a citação de miséria. Valeu, bom trabalho para você aí. Qualquer coisa é só chamar a Trindade. Que eu acho que não ouve naquele 3 em 1. Quem acompanha a gente, ele é a única pessoa que preserva um 3 em 1 ainda. Tem um sound system ali atrás. Valeu, Trindade. Olha aí, Trindade falando com a gente de Brasília. Bom, como o Zé disse aí, informou para a gente aqui, foram denunciados, além de 6 correligionários do presidente Temer, os executivos Joesley Batista e o Ricardo Saldi, da JBS. Os dois ontem tiveram anulados pelo Rodrigo Janot os benefícios obtidos com a delação, com a colaboração ali à Procuradoria-Geral da República. Aqui a gente pode dizer que vem aquela frase à cabeça, né? Aquela máxima, né? Antes, tarde do que nunca, né? Ou antes, tarde do que mais tarde ainda, né? Vai nessa. No caso da justiça brasileira. No caso dele. Agora, é interessante, assim, quem leu essa denúncia ontem apresentada, ele disse que com a liderança de Michel Temer, né? Essa cúpula aí que tem GDL, que tem o Henrique Alves, Eduardo Cunha, eles desviaram em propinas 587 milhões de reais e causaram danos ao erário público na casa dos 29 bilhões de reais. Querem que eles possam ressarcir esses danos. Só que a acusação, o tipo de acusação, são totalmente baseadas nas delações. E as delações dizendo assim, por exemplo, ó, a Ellen, né, nomeou o Augusto lá pra Furnas. E a partir do momento que a Ellen indicou o Augusto pra Furnas, as doações para o partido da Ellen começaram, vindos lá de Furnas, começaram a aumentar. E isso, então, evidencia que tinha ali um esquema de propina, de corrupção. Mas não tá em nenhum momento ali, não tem, além dessas evidências, no depoimento que foi dado, né, de delatores, não tem outras provas embasando a denúncia. Ok, tem muitas delações, tem muitas, né, questões ali colocando e corroborando em relação a isso, mas não tem outras provas, outras evidências, além das delações nessa denúncia apresentada pelo Janot. Qual é o único problema, assim, é que durante todo esse tempo ele ficou ali, né, trabalhando em cima disso e agora entrega essa denúncia dessa maneira novamente. porque era o último dia, tá lá no final do cargo, tinha que fazer mais essa entrega, só que a gente já viu o que a pressa levou naquela primeira denúncia, né. A pressa naquela primeira denúncia levou, obviamente que não foi só a pressa, foi todo um congresso ali comprado e tudo mais, com emendas e tudo. Mas com isso já nos levou a uma situação bastante delicada. Agora se entrega novamente isso, com base numa delação que foi anulada, né, que já foi corretamente agora ali cancelados, pelo menos os benefícios cancelados, né, não a prova dela. A gente tem todo um medo, realmente, do que possa vir aí pra frente, né. Esses últimos dias realmente foram muito complicados, me parece, desse cargo. É pra se temer, Augusto? De acordo, não, só uma observação. Eu não entendi porque que o Janot fatiou em várias, o que é uma mesma organização. Vou dar a lista ligeiramente. Michel Temer, vice-presidente da Dilma. Joesley é campeão nacional do Lula. Eu não sei porque ele foi transferido agora para o PMDB. Isso aí é um ato de... é uma retaliação. E aí com o Ricardinho, né, acompanhando. Moreira Franco, Eliseu Padilha e Henrique Alves foram ministros da Dilma. Geddel foi da CEP, da Caixa Econômica da Dilma e foi do Ministério do Lula. Eduardo Cunha serviu aos dois governos. É uma coisa só, é nisso que eu quero insistir. Como se sabe, desde o começo do Petrolão, PMDB e PT roubaram juntos. Se fatiar a coisa ajuda a investigar, tudo bem. Agora, é um preciosismo que, para mim, é estranho. São parte da mesma organização criminosa. Só se dividiu por causa do impeachment. Falado. Vamos lá, girar o assunto nesse primeiro bloco do Morning Show dessa sexta-feira. Aliás, sexta-feira não. Hoje é sexta-feira. Por isso a gente está aqui na companhia da psicóloga e terapeuta sexual Paula Napolitano, colaboradora aqui já de tempos no Morning Show. Bom dia, Paulinha. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Vamos tratar de um assunto aqui que, na verdade, é um fantasmão aí, né? Que assombra muita gente que faz a opção por uma relação de longo termo, de longo tempo e tal, né? Que é a perda do interesse sexual nessa relação estável aí. Esse assunto vem aqui... Um problema do latino, né? Um problema do latino. É, aparentemente é o problema dele. Além das potrancas. Esse assunto chega aqui até a bancada do Morning Show com base numa pesquisa, num estudo britânico, na verdade, que revelou que as mulheres têm mais do dobro, mais que o dobro de chance que os homens de perderem o interesse em sexo, né? Num casamento. Por que que isso acontece, primeiro? E vamos lá detalhar um pouco mais desse estudo britânico ao qual me referi aqui. É, esse estudo eles pesquisaram em torno de 5 mil homens, 6 mil mulheres, entrevistaram bastante gente. O que a gente precisa entender é que a gente é formado ali numa criação que, principalmente no caso da mulher, leva à questão de que a partir do momento que ela casou, ou a partir do momento que ela teve filhos, resolveu a parte sexual de alguma forma dela. Ela não é focada, a mulher, desde que ela é criança, a focar na sexualidade, a sexo ser uma das prioridades, o que é o contrário pro homem. Então, ela entra na vida de casada e ela começa a ter que cuidar da vida de casada, cuidar muitas vezes da casa ou da pessoa que vai administrar a casa, ela que vai cuidar muitas vezes mais do filho, aí ela tem que cuidar do corpo dela, ela tem que manter ali que ela esteja bem, bonita, ela precisa cuidar do marido. E aí, o sexo vai ficando cada vez mais pra último plano, né? O que pro homem, ele é criado exatamente pra não. Sexo é uma das prioridades, sempre. Então, ele no casamento vai buscar essa prioridade o tempo todo, né? Então, explicaria um pouco esse motivo do que porque as mulheres têm o dobro de vezes mais chance de o desejo ir caindo ao longo do tempo. E a mulher tá associada ainda ao sexo, muito afeto também. E aí, na correria do dia a dia do casamento, esse afeto, esse cultivar o namoro, também vai ficando um pouco de lado. E aí, a mulher fala, não, eu não tô com vontade agora. Isso aqui tá... Não é assim, não é tão rápido. E aí, o sexo vai sendo deixado sempre pra terceiro, quarto, quinto, sexto. Além da ideia tosca, machista, de que a mulher tem que oferecer o prazer, né? E que aquilo não é uma troca, né? Exatamente. Onde os dois estão no jogo da sedução, enfim. E aí, ela vai, muitas vezes, sem muita vontade, sem muita prazer. E aí, não curte tanto. Aí, numa próxima vez, ela não quer tanto, porque ela não curtiu a última. E aí, vai virando uma bola de neve, né? É. A Paulinha falou dessas responsabilidades todas que a mulher acha que tem no casamento. Acha, né? Porque, na verdade, é dos dois. Isso que é muito louco, né? Sim. E a dupla jornada. Porque, além de todas essas novidades aí, de ter que cuidar de tudo isso, todo mundo também agora trabalha, né? E aí, é meio complicado mesmo. Porque tem um cansaço, uma cobrança toda. Um estresse, né? Não, e essa história de cobrança, de estar bem fisicamente. Então, você tem que estar bem fisicamente, bem de cabeça, pronta para responder a qualquer estímulo. Então, é realmente bastante complicado. Tem uma questão de diferença nessa pesquisa de idades, onde a libido, o tesão, diminui, né? O estudo diz que, para os homens, a falta de interesse é maior entre 35 e 44 anos. Para mulheres, entre 55 e 64. Isso tem a ver com questões biológicas mesmo? Ou questões mais culturais? Como é que é? O que a pesquisa diz é que eles perceberam que a menopausa não influencia, que seria a primeira coisa que a gente pensaria na faixa etária das mulheres. Mas a pesquisa diz que a menopausa não interferiria nesse momento. Que elas não disseram ser fator. Agora, o psicológico da menopausa, da ideia da menopausa, da ideia da sexualidade ao longo da vida, e caindo o desejo, isso pode interferir muito nesse desejo dessa mulher. Então, ela já vai chegando nos 50 e poucos anos e fala, ah, agora é normal. Agora eu vou cair meu desejo. Agora é normal, não preciso mais. Eu já tive uma vida inteira de sexualidade. Eu estou chegando perto de uma idade que não tem mais vida sexual. Então, aí envolve muito mais os preconceitos e a ideia psicológica de tudo isso. E fora que, se ela teve o homem que de 34 a 45, mais ou menos, caiu também a libido, muito provavelmente a vida sexual também ficou de lado. Então, toda aquela chama a ser acesa diariamente não foi. Então, o desejo dela também vai caindo nessa época em função disso. E para os homens nessa faixa etária, eu diria que está muito relacionada a questão de a época que ele está mais intenso no trabalho, na família. Muitas vezes a época que chegou filho e aí está cansado. E aí o desejo do homem também cai. Muitas vezes eu diria que estaria focado mais nessas questões de faixa etária, mas não da biologia, propriamente dito, né? Ô, Paulinha, e aí? Como é que faz? Dá a volta nessa situação? Por exemplo, excesso de intimidade. Isso pode ser um fator, assim, que corrobora para acabar com essa libido? Aquela coisa de... Mesmo o banheiro? É, é isso que você vai querer falar. Começa pela divisão da pia. Eu acho que tem uma influência aí, eu vejo em alguns casais que eu atendo no consultório, que é assim, tudo fazem juntos. É tudo. É tudo em casa, é o mesmo filme, assistindo juntos a um filme, indo no supermercado juntos, vai fazer academia juntos. Este excesso de... Não seria nem de intimidade, mas não ter individualidade... Convivência. Exatamente. Isso atrapalha. Porque é muito importante que o casal tenha sua intimidade, cada um individualmente, e compartilhe em intimidade juntos. Agora, o que a pesquisa traz também é que um fator que eles perceberam que melhora a vida sexual é uma maior comunicação da sexualidade. Então, uma maior conversa dos casais que conversavam mais tinham uma sexualidade melhor. Porque o que eu... Mas conversar mais, não é só falar, pô, não estamos transando hoje. Conversar sobre esse assunto ou conversar... A DR do sexo. DR do sexo. Você chega de manhã e fala, Minha, eu sabia que seu pênis é super legal, bacana, é... É, esse tipo a conversa, né? É, esse tipo a conversa. Porque nós queremos acender a chama, né? Da pressão, não. É a conversa do tipo... Dar o feedback, principalmente. Porque eu percebo muitos casais no consultório que é exatamente isso. Eu não sei dizer. Eles falam, eu não sei bem se eu tô agradando, se eu não tô, se ela gosta, se ela não gosta. Putz, dá um feedback e eu já penso em burocratizar a história, não é isso mesmo? Não, é tipo no final falar, nossa, hoje foi mara. É exatamente excitante. Pode ser. Pois é, exatamente excitante. O feedback, ele pode ser verbal, nossa, você foi muito... Mas ele pode ser só apertando, ele pode ser gemendo, ele pode ser aumentando a ofegância, ele pode ser de várias formas. Entendi. Mas é importante a pessoa saber se ela tá no caminho certo, se a pessoa tá curtindo. Porque muito quando eu converso com os casais, é assim, ah, mas seu parceiro gosta disso ou daquilo, como que você gosta de ser... Ah, eu não sei. Ah, a gente nunca falou sobre isso. Como é que você sabe que o seu parceiro tá gostando, que ele tá chegando no organ... Ah, não sei dizer bem, eu acho que... Então esse feedback, esse... Essa parte de dar esse feedback que não precisa ser verbal é muito importante. E aí tem a questão assim, namoro tem que ter... Tem que estar sempre presente no casamento. E as pessoas parecem que viram uma chavinha. Você casou, tá morando junto, parece que agora a vida vai ser chata, rotineira, você não faz mais as coisas, você fazia... Para até de beijar na boca. Para de beijar na boca, dá um selinho, aquela coisa que é mais fraternal do que qualquer outra coisa. Então uma das principais coisas pra reacender o relacionamento, e lembrando que não é reacender uma vez e acabou, é reacender todo dia, ou toda semana, é isso, assim, o que vocês faziam na época de namoro? Ah, a gente ia pra bar, a gente ia pra balada, a gente saía pra lugares novos, a gente ia pra restaurante. Então traz isso pra dentro do casamento. Tem um momento de bar dentro da sua casa, por exemplo, se vocês gostavam disso. Pega um dia pra fazer uns petisquinhos, abre um vinho ou uma cerveja, não sei o que, fica batendo papo, coloca uma música gostosa e tal. Então a gente precisa muito relembrar disso. Não pode exagerar, de repente na chegada, senão acha que o cara tá culpado. Da bandeira, da bandeira. Você é culpado. Bom, tá aí. Vai de leve. Queremos que o fogo da paixão arda na relação de vocês todos que nos ouvem e do pessoal desta bancada também. Paula, obrigado. pra saber mais. Obrigada. Pra saber mais no Facebook, psicóloga Paula Napolitano. Tem todo dia aí uma dica, uma matéria, um vídeo. Isso aí. Todos já então convidados. Obrigado, Paulinha. Ótima sexta-feira. Agora 10h31, horário de Brasília. Jovem Pan, 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 meus camaradas da bancada, queridos ouvintes que nos acompanham durante as manhãs aqui da Jovem Pan, foi um parto conseguir trazer esse cara hoje aqui no programa, viu? E eu diria mais, não foi só um parto, foi um parto, aquele a forceps, que tem que usar aquela ferramenta medieval pra puxar o bebê, assim. Caramba. O Arcon não me deixa mentir, até o Obama foi mais fácil trazer do que esse cara que tá aqui com a gente hoje. Cinco anos, cinco anos de solicitações. E buscando ali, tentando driblar, assessoria, a blindagem dele, e ele não atendia nunca. Atendia. O Seguranças, agenda muito concorrida, Edgar. Bom, enfim, a gente tem muito prazer de receber aqui no estúdio do Morning Show o Jackson 5, meus camaradas. O Silas, simplesmente. O Silas, sim, também. Olha lá, caramba, isso aí, esses personagens malucos, todos aqui com a gente. O Mustafari também veio. É, é, papá. A Mari Helpe. Gente, todo mundo. E ele agora global, todo pomposo, o Marco Luque. E aí, Marco Luque? E aí, cara, beleza? Cara, seja bem-vindo, meu camarada. Que bom ter você aqui, cara. Eu nem sabia de todas essas dificuldades que vocês tiveram. Por mim, era só me ligar que eu vinha, pô. A gente gosta de fazer uma cena. Ô, Luque, pô, que legal. Vamos lá falar dos seus personagens todos aí. Pô, muito massa, né? E durante anos, né? A primeira vez que eu vi você foi no Terce Insana. Terce, tudo começou lá. E vou te falar, né? Já meio elogiando mesmo, na cara dura, porque você era um destaque ali entre aquelas figuras, né? Que eram capitaneadas pela Grace Janucas, que teve aqui também, brilhante, mestre, Grace Janucas, do humor. Você tinha o Marcelo Mansfield, tinha gente boa ali. E você era um talento novo surgindo e, pô, já chamando bastante atenção. Isso foi o que te catapultou, né? Ou antes daquele momento de Terce Insana, você já tinha uma carreira ali iniciada no humor? Não, foi um grande diferencial pra mim a Terce Insana. Foi onde eu vi, eu me vi ali, pleno, assim. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que... Era tudo muito prazeroso. desde o momento de criar personagens, de toda aquela parada, até o retorno do público, né? Terce Insana era uma casa bombada, assim, tinha 600 pessoas todas as terças-feiras lá, acho que vendia com um mês em antecedência. Era uma coisa louca, assim. Muito legal. E a Grace, assim, ela teve um diferencial na minha carreira que ela pegou, ela começou a falar comigo, falou, bah, deixa de imitar. um dia vão te imitar, tá? Tu não precisa disso, amor. É assim mesmo que ela fala. Não, e olha, eu fui uma vez num show do Luke, sem ser Terce Insana, um show que você apresentava só os seus personagens e de longe um dos melhores shows que eu fui, o público sai de lá dando realmente muita risada e a sua capacidade de diferenciar os personagens e agora você tá fazendo um pouco de stand-up cara limpa mesmo, né? que é um pouco mais da questão do improviso. É mais difícil, é mais complicado pra você essa mudança, Luke? É tão presoroso quanto. É diferente. E é legal porque eu gosto de fazer isso na vida, né? Você fica fazendo muito a mesma coisa, você vai ficando meio no mecânico. Então eu gosto de intervalar. Então eu fico dois, três anos fazendo um show de personagem, daí eu mudo, vou pro stand-up. Aí agora eu tô com esse espetáculo que é um, dois, três, testando, que é uma mescla das duas coisas. Eu jogo meus personagens, tem a participação do Fernando em um beatbox e tem também stand-up. Então eu fiz uma mescla. Uma mistura aí. É, um, dois, três, testando. Na verdade eu tô testando coisas novas, eu vim experimentando tanto textos novos pros personagens como stand-up também. E vem sendo muito massa, cara. Sabe o que eu me pergunto às vezes? Você tem vários personagens e cada um vai ali com a sua característica, jeito de falar, de se comportar. Às vezes não mistura, nunca deu tilt assim, mas você começou a fazer um, de repente você ficava meio no outro. Agora que você começa a ser você, de repente é um cara, é um personagem. Não dá? É um exercício, é um exercício ali. No show, quando eu termino o Mustafari, eu já me troco e entro de Marco Luke mesmo pra fazer stand-up. Ali é mais difícil me livrar do Mustafari. Então eu entro já e aí, é, beleza. E aí eu, não, calma, gente. Tem um segredo, porque a gente quer ensinar pro Vini, por exemplo. A gente nunca sabe quem ele tá imitando. É, o crachá é bom. Põe o crachá e imita a pessoa que tá no crachá. Mas é que tem a caracterização aqui, eu não tenho. Não, ele é bom. É sacanagem, Goelê, é bom. Vou comprar umas perucas. O menino é bom. Ou fecha o olho. Eu fico fascinado com o nascimento de um personagem e o processo de criação, né? Que você vai aperfeiçoando e tal. Como é que é com você? Como é que costuma nascer um personagem? E quanto tempo você demora pra achar que ele tá pronto? Então, não tem uma regra. Por exemplo, tem um personagem, o Jackson 5, por exemplo, foi um personagem que ele surgiu muito instantâneo. Isso, dá um exemplo. Como é que surgiu e... O Jackson 5, na época, eu era casado com a Mara e eu tava fazendo Terça Insana e a Grace Janucas tinha aquela cobrança muito forte de cada mês personagens diferentes, textos diferentes. Então, eu peguei e surgiu essa parada de, pô, por que você não faz um motoboy? Um motoboy é um personagem que tá crescendo, né? É uma figura que tava crescendo em São Paulo. É fruto de observação de rua. Você vai vendo o público. Observação de rua. E ele foi muito rápido. Ele surgiu, eu pensei no nome, no jeito, uma dentadura, tal. E agora tem personagens que ele demora mais. Tem personagens que são a mescla de duas ideias fracas que acabam se tornando fortes. Então, é muito... O Silas simplesmente foi meu primeiro personagem. E nele, eu fiz um taxista porque eu podia botar personagens dentro do táxi dele pra fazer a cena. Então, eu imitava pessoas. Imitava o Silvio Santos, imitava o Lula, imitava um monte de gente dentro do táxi. Aí que a Grace veio falar. Fala, pá, tu não imita. Inventa. Um dia vão te imitar. No Silas, o Silas especificamente, queria que você descrevesse a alavanca do câmbio do carro do Silas simplesmente. Você lembra da alavanca? Lembro, é, do Silas simplesmente. A alavanca do câmbio... A minha marcha tem uma resina com um cirizinho dentro. Eu piso no breque e o olhinho do cirizinho... Aquelas bolas do câmbio... Marco Luque, agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, Ih, ela chegou. Você sabe quem tá falando? É Gabi, Gabi. Nem precisa olhar o... Chupa a Ellen. Então, é o seguinte, quando você pensou em fazer stand-up, você ficou com receio porque já tem muita gente fazendo, é um gênero que já tá essa coisa maluca, meio saturada? Não. 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 O meu gosto não. Tem uma exagerada também. Cara, eu fiquei com receio de não me sair bem, mas não que já tinha muita gente, porque na verdade foi meio no momento 2009, 2010, foi um momento em que tava explodindo o stand-up, né? Agora eu acho que o stand-up deu uma acalmada, não que ele... Ele não é mais uma novidade, não é mais o furô do momento, né? O furô do momento? Não, né? O furô. O furô. O bum. O furô. O furô, não. As palavras... Elas se misturam. Elas se misturou intervalar. Você viu que ele falou intervalar aqui. É intercalar com variar. Intervalar, é. Sensacional. São palavras que crida. Aproveitando a pergunta da Gabi aí, Luque, hoje você tá, pô, você tá global, né? Pô, agora... Cheio de comercial, fazendo campanhas publicitárias. Quem tá só na lida mesmo do stand-up, tá ferrado. É, os bons continuaram, né? Eu acho que quem era médio, quem era não sei o quê, começou a cair. Mas quem é fera, pô, continua aí brilhando, tem gente nova chegando também. O stand-up acho que não é uma coisa que, ah, já foi, não vai mais acontecer. Eu acho que não, eu acho que ele veio, deu a febre dele, e agora, assim, os bons estão... É mais uma forma diferente de entretenimento, é mais uma forma diferente de trazer galera nova pras plateias, tem gente que nunca foi ao teatro, tem gente que nunca vai, mas o stand-up a galera gosta de ir pra dar risada. Mas consegue viver, por exemplo, assim, só com teatro, quem não tá na TV e tal, consegue viver com teatro esse pessoal ou não? Consegue, consegue. Essa galera aí, o Tiago Ventura, a Nando Vieira, tem uma galerinha boa, e o que eles fazem? Eles vão de um barco para o outro. Mais uma vez, misturou palavras. A galinha também explodiu porque veio uma geração muito boa, né? Surgiu muita gente boa ao mesmo tempo, não é isso? Muita gente boa surgiu ao mesmo tempo, é por isso que o stand-up explodiu, né? Sim, sim. Era uma geração e um time boa. Era, tinha um clube da comédia, que tinha o Mansfield, que agora voltou o clube da comédia, parece que eles estavam fazendo aí. E tinha o Rafinha, tinha o do Gentili, tinha o Oscar Filho, tinha uma galerinha monstro mesmo, os melhores do mundo. Ô, Luke, dizem que o Augusto é o tremendo rodapresa no trânsito mesmo. Como é que o Jackson 5 falaria, daria um recado pro Augusto aí, que tá aquele zigue-zague sem dar seta, mudando de faixa? Aí, Dio, tá no zigue-zague, tá dirigindo um iate ou um carro na rua, irmão? Toca, joga a terceirinha, mano, para de miguelar esse combustível, mano. Pra cima, Dio, se solta, relaxa. Eu, ó, eu queria, você falou aí, por exemplo, o Danilo Gentili agora tem lá o talk show dele, entrevista, Tata Venec, tá atrizona, fazendo filme, fazendo TV como atriz. Você tá no Serginho, participa do programa, fazendo seus personagens, recapitulando o que aconteceu, em altas horas. É ali que você queria estar? ou você quer estar num outro lugar ainda, fazendo o que você faz? Não, ali que eu queria estar. Eu amo aquele lugar, assim, eu tenho uma grande gratidão para o Serginho e pelo, e assim, pela oportunidade que eu tenho ali de poder mostrar meus personagens, né? Eu fiquei oito anos na Band, oito anos com CQC, e ali já tinha um formato específico, eu não tinha muito espaço para poder mostrar o que eu já tinha começado desde a época da Terça Insana, mas foi um projeto muito legal, muito interessante, assim, pô, não tenho, eu agradeço desde lá de trás eu ter participado desse projeto tão importante até para o Brasil. Agora, no Serginho Grosma, eu tenho um espaço de trazer uma coisa minha, fazer meus personagens, uma coisa que eu realmente eu vi que acontecia nos palcos e agora tá rolando lá, então, tá muito, tá muito legal, assim, lógico que eu não pretendo ali pra mim não é não é pra sempre, eu tenho outras coisas que eu gostaria de fazer paralelo, sabe, assim, eu acho que o Altas Olhas, por mim, eu fico oito, mais oito anos lá tranquilamente, mas eu gosto muito de ter... Não, 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 ficar mais oito. Ficaria oito anos como eu fiquei não sei o que ser, lá eu tô há um ano, tô um ano e pouco, mas eu gostaria, lógico, fazer cinema, fazer teatro, isso é uma coisa que eu não vou parar nunca, como funciona a escolha dos personagens que você apresenta lá no Altas Horas, você que decide mesmo, de acordo com os convidados que vão? A gente faz uma reunião de segunda-feira, uma reunião de pauta, eu, Serginho e Guilherme Rocha, que é um cara que cria junto comigo, as paradas, e a gente define de acordo com... quase que falei decine, define com decide. Você tá terrível hoje. Vai criar um personagem com isso. E a gente vê de acordo com os personagens. Desculpa, como é. Vou, eu vou, a gente já vai fazer uma musiquinha aqui no Morning Show, mas eu queria que você se inspirasse aqui nesse som agora, não vou nem falar qual o personagem. Rapaz, pronto, estamos aqui filibrante, junto com o Edgar, junto com todo mundo aqui, rapaz, tá dilacerante esse momento, sublime, eu diria egométrico, olha só, papá, não é só o áudio não, tem o vídeo. Estava a ver, essa cena. Mustafari, manda uma hora certa pra gente aqui, pra Brasil inteiro. E aí, papá, uma hora certa dilatada, são 10h48, 01, 02, 03, 04 segundos, passam muito rápido. Jovem Pan Morning Show Seguimos aqui no papo com ele, Marco Luque, que tá com um show novo na praça, em 123, testando, né, vai começar domingo aí, o show do Luque em São Paulo, às 7h30 da noite, no Espaço das Américas, é isso, né Luque? Exatamente, ela também, a parceria com a produtora Dromedário, e tá muito massa, cara, assim, todo esse movimento, todo esse barulho que tá rolando, a galera procurando, os amigos, pô, quero ir e tal, porque faz um tempo que eu não faço em São Paulo, né? Sim, e a Mary Help curtiu? A Mary Help adorou, mas ela tá triste, porque eu não vou participar desse show, viu? Pô, isso é, isso é, muito difícil, é preconceito, cara, por quê, preconceito? Sabe, eu tô chateada. Você devia reclamar isso aí, olha aí, Ellen, meu, Mary Help tá fora, você não vai dizer nada? Diz uma coisa pra vocês, ela defende, ela defende, ela defende, ela defende, defende, ué, não, nem todo mundo, nem todo mundo. Que merece, é, que merece, exatamente. Ô Luque, quanto que você descobriu, desculpa, vai, Ellen, por favor, vai lá, vai lá, era isso mesmo, queria saber, quando é que, quando é que, quando é que alguém como você descobre que é alguém como você, com essa verve, assim, pra comédia, está lendo, você ficava fazendo, imitando as pessoas na família, na festa de fim de ano, na escola? Sim, no Natal, começava a ser destaque, e a galerinha também, acho que começou no colégio, na terceira série, a professora já abria espaço, deixava 10 minutos no final da aula, subir no palanquinho, e ficava imitando o Jerry Lewis, imitava o Zé Bonitinho, a diretora da escola, imitava o Sérgio Malando, professor, é, foi assim, já fazia stand-up, sem saber o que que era, né? Mas você teve uma, uma veia dramática, antes de ser comediante, você também fez peças mais sérias, o cara fez Gil Vicente, eu fiz, mas a galera ria, o alto da barca do inferno, o alto da barca do inferno, Gil Vicente, verdade, pô, eu já fiz também outro, era Plínio Marcos, é, caramba, como é que era, porra, era a Nina, o Zé e a Nina, e eu dava um soco na barriga da Nina, que estava grávida, que queria ter filho, e eu não tinha condição, era tenso, como é que chamava essa peça? Esqueci agora, mas a galera, às vezes, dava risada, sabe, no meio da coisa séria, era pra ser dramático, era pra ser dramático, aí que você viu que seria um fracasso no drama, e partiu pra comédia, olha, eu acho que tá melhor fazer a pôr, pra galera dar risada, você lembra o primeiro personagem que você fez, assim, quando moleque, criança, assim, que você, você falou, imitava o... Claro, Jerry Lewis, mas algum criado por você, assim? Criado por mim, não, foi o, foi o Silas mesmo, que eu... Silas foi teu primeirão? Meu primeirão, eu era palhaço, e trabalhava junto com a galera da agência da Catum Pocotó, aí tinha um monte de palhaço junto, aí tinha a banda paralela junto, e tinha um cara, um trompetista, que era o Silas, e aí ele brincava de falar com sua voz, e tal, a gente se divertia e tal, aí quando eu resolvi fazer o taxista, fazendo essa voz, eu pus o nome em homenagem pra ele de Silas. Mas essa derrocada aí, como no drama, que você falou, te demoveu da ideia, por exemplo, agora você tá na Globo, sei lá, você poderia tranquilamente participar de uma novela, né, como ator, né? Poderia, eu tenho, eu sou formado pela, eu fiz Fátima Toledo, eu fiz dois anos lá, com aquela coisa, o curso dela de ator, aí formado e tal, então eu gosto, lá eu procurei sempre o drama, sempre a coisa fugindo da comédia, porque era uma coisa que eu achava que eu precisava exercitar em mim, e eu tenho essa coisa de dramaturgia também em mim, eu gosto, cinema tá cada vez mais forte, acho que o ano que vem tem dois filmes que vão sair, que eu tenho uma participação legal, então tá começando, novela não tenho tanta vontade de fazer, pelo processo todo, por ser uma coisa muito intensa, muito longa, né, mais séries, filmes, são coisas que, que estão aí no meu, na minha mira. E o CQC dá saudades? O CQC dá saudades, porque a gente passou bons momentos, e eu acredito que, atualmente, seria um momento muito legal, para ter um, aquele tipo de programa, um programa onde pudesse cutucar, onde pudesse espremer, onde pudesse mostrar o que vem acontecendo aí no, com os nossos líderes, O que você acha que acabou, Luque? Eu acho que acabou, uma que acho que a gente começou a ficar, a cair numa mesmice, a cair, a gente não, Desgastou? Desgastou, o Ibope foi caindo, a gente passou a não, não poder fazer pautas, que, que no nosso ver, eram importantes, mas que começaram a ser vetados, começaram a cair. Tipo o que? Política, essas coisas? É. Mas mexia com fulano, tinha isso? Tinha fulano, ciclano, esse assunto, aquele assunto, a gente não pode falar, senão a emissora vai começar a ter problemas, então a gente começou a ter mais, era um programa que tinha esse compromisso com a política, mas a gente começou a fazer muito mais celebridade, muito mais coisa menos importante, eu acho que isso contou também. Ô Luque, você tentou também ser, tentou não, você foi jogador de futebol, né? Fui, durante três anos, quatro anos da minha vida, eu fiz isso, não era muito bom, por isso que... Que posição que você jogava? Atacante. Atacante. Atacante, alguém no seu turno, ele tem jeito pra coisa, Vini. No bug, hoje seria titular, agora ele seria titular. No esculacha também, não. Mas o cara, o cara tem, tem o traquejo do jogador, eu fiz uma pelada com ele no, no Canindé, no Felipe Andreoli, que ele organizou. Foi, lembra. Deu um jogo de corpo no Edmundo, ele deu uma olhada pra mim, o animal, fiquei meio... Ele joga sério, o Edmundo joga sério. Ele não brinca, e o Luque, jogada pelas pontas, ela tinha um cacoete de... Atacante de velocidade. É, na beirada do campo, meu. É, botava pra frente e metia a perna. O que que a gente não explorou ainda, Vini, dos personagens dele? Faltou algum aí pra gente não... Que veio junto aí na sacola dele? Eu não tô lembrando agora, acho que foram os mais conhecidos, a gente fez aí. O que mais que tem, Luque? Tem o Ed Nerd, né? Ed Nerd, vai. Ah, o Ed Nerd. Vai bastante lá nas altas horas. O Ed Nerd vai estar aí no próximo show aí? Uou, 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 uou. Não estarei. Eu não estarei. Estarei em Vegas com ruivas. ruivas numa hidro. Adoro ruivas. Ruivas verídicas. Mas você sabe qual que vai ser o próximo personagem do Luke, Ed? Qual? Nerd da Capitinga. O Nerd da Capitinga, vai. Vai fazer uma participação na escolinha. Na escolinha. E eu vou mesmo, rapaz. Olha lá. Que ver, rapaz. Fazer a participação, né? Que o professor falou pra nós ir, né? Aí nós tava lá e fumo. E aí foi, né? Vai ser o único novo personagem dessa terceira temporada. ou tem mais? Eu acho que... Não. Eu acho que é isso mesmo. É um novo... O resto... Teve trocas, né? O Bruno Garcia entrou no lugar do Otaviano. E... Acho que é isso. A Fernanda entrou no lugar da... Da outra Fernandinha. Da Fernandinha do Tiaguinho. E acho que é isso mesmo. E já foram as gravações? Já foram. Aconteceu em julho. Em junho. Eu acho que começou agora no Vivo ou ainda não? Eu não sei quando começa a escolinha. Ainda não. É esse mês, né? Ô, Luque, o que vem pela frente aí que a gente deve saber aí? Fora o show que a gente vai passar o serviço mais uma vez. Tem o filme. É uma história... É um homem perfeito. Que foi o Marcos Baldini que dirigiu. Sim. O que mais? Foi a Popcom com a Damasco. A produtora tem a Luana Piovani. Juliana Paes. Juliana Paiva, quer dizer. Tem o... Só pra não deixar de trocar, né? No fim. Rapaz. É, tudo parecido os nomes. Então vamos lá. Olha, Marco Luke. Vai lá. Apresente. Tem o Guizé também. Guizé, faz o Guizé um pouquinho pra gente. Vamos ouvir o Guizé. O Guizé eu não conheço o Guizé, pô. Estou por fora? Não, o Guizé é o... É o autor. É brincadeira, meu. É o Sérgio Guizé, meu. Eu achei que era mais um personagem seu, pô. É um nome interessante fazer. Tem algum novo que ninguém é inédito que você vai apresentar nesse 1, 2, 3 testando? Vai pra gente... Não, tem o Betoneira, tem o Silas, o Jackson Five, e o Mustafari e Stand Up. O Betoneira, ele é muito legal. Ele é um gordinho. Então, pela roupa que eu ponho, pela máscara que eu ponho... Isso ajuda também a compor, né? É sim, eu gosto muito de mudar. E muita gente pega e fala... Cara, aquele gordinho que começa o seu show é muito engraçado. E as pessoas... Muita gente não percebe que sou eu. Isso pra mim é demais, cara. É muito bom. É o maior elogio, né? É o maior elogio que pode ter. Olha aqui. Marco, Luke, em 1, 2, 3, testando, domingo, 17 de setembro, domingo agora. Domingo agora. Às 19h30, no Espaço das Américas, em São Paulo. Vai rodar o Brasil esse show? Vai ainda circular? Vai, tô rodando o Brasil. Olha aí. Sábado eu faço em Santos. Boa. No Mendes Convention Center. Olha lá. Luke, um prazer te receber aqui, viu, cara? Boa sorte pra você. Valeu, valeu, imagina. Grande abraço. Aproveita aí. Quem que vai dar a hora certa pra gente agora? Fecha com o garçom Gilson. O horário é de Brasília. Não esquece de falar. Olha, pessoal. O horário é de Brasília, né? Mas também tem interferência em todo o país. O horário é 11h e 2h. E aí, Paulita? Olá, aqui, Paulita. Como é que tá a nossa recha aí? O que me faz rir? Estou verificando agora, mas estamos aqui nos TTs. Estamos nos TTs? Dá palmas, por favor. Olha, brincou. Vamos aplaudir. O seu Raul Gil. Então, hoje, tava aí no treino no Twitter, hein? E olha, o Stamilo deixou um livro do Twitter. Aquele livro legal com os melhores momentos do Twitter, né? Vou incluir esse livrinho no kit de hoje, hein? Então, vamos dar um gasto. Disputado esse livrinho, hein? Disputadíssimo. Bom, então já sabemos que tem prêmio porque... O Léo é fera, velho. Votei dele lá naquela votação. É, você. Como o Dixi. E você é um cara influente. E eu não tava, hein? E eu não tava concorrendo. Mas votei dele. Só por isso que ele votou em mim, porque não tava concorrendo. Paulinha, vamos seguir com você aqui. Conta pra gente essa história da Lady Gaga, que cancelou, né? Tá em crise com uma síndrome que ela tem, né? E não vai participar do Rock in Rio, né? Cara, e a apresentação, tipo, era hoje, né? E ela avisou, tipo, ontem. E aí, os fãs ficaram desolados. Tinha gente já lá na porta do hotel, no Rio de Janeiro, esperando. Então, a hora que enrolaram os posts da Lady Gaga, dela até hospitalizada, né? Recebendo alguma coisa via intravenosa ali. E dizendo que ela não poderia comparecer, porque tava aí lutando contra esse problema de saúde e tal. E a Lady Gaga deu bastante satisfação nas redes sociais, viu? Ela foi de novo pro Twitter. Ela explicou, gente, não é uma dorzinha. Uma coisa insuportável. Não dá. Ela tem dores nos quadris, né? Tá mais pro tipo de show que ela faz, né? Que se movimenta bastante, né? A fibromialgia paralisa. Tem gente aqui no Twitter escrevendo, que sofre também com a doença, que não dá nem pra respirar, que é uma coisa realmente terrível. E na semana passada, ela foi lançar o documentário dela, que vai sair pela Netflix, num festival de cinema em Toronto. E ela já tinha falado, eu vou ter que me afastar um tempo da música, porque eu vou ter que me tratar desse problema que eu tô passando, que é a fibromialgia. Então, assim, já devia tá rolando um mini problema, que agora chegou a um ponto crítico. Unsuportável. E realmente, ela não vai poder vir. Eu falei que ela tá dando muita satisfação, e ela tá mesmo, hoje, por exemplo, ela postou uma foto no Instagram, da nuca dela, tem uma tatuagem escrito Rio. E que ela falou, gente, eu tô aqui, eu tô super destruída por não poder ir. Tô relembrando vocês do amor que eu tenho pelo Rio de Janeiro. Quando, há anos atrás, eu fiz essa... Um ano atrás, eu fiz essa tatuagem, escrito Rio, no meu pescoço, de um desenho, uma letra que foi escrita pelas crianças da favela. O Rio eu amo, o Brasil, sabe? Assim, ela tá realmente arrasada, gostaria de vir, mas não vai vir, né? Sim. Então não teremos... Por que cancelar horas antes? Ah, porque ela deve ter sido hospitalizada, né? E ela... Ela falou semana passada. Eu acho que ela esperou, porque a pensadora passava, e se dava pra fazer o show. Pra preparar o pessoal pra decepção. Essa foi uma reclamação dos fãs mesmo, assim. Quer dizer, eles disseram, pô, por que não avisa antes? Gente, assim, eu não sei, porque eu não falei com a Gaga hoje, especificamente. Mas o que eu imagino? Perguntando pela intimidade. Na semana passada, ela falou em Toronto que teria que se afastar, porque já tava observando que tava sofrendo com esse problema. Isso deve ter chegado a algum ponto. A fibromialgia, acho que não avisa. Gente, olha, daqui a dois dias vou bater na sua porta. Ela deve ter entrado em crise. E aí, entrando nessa crise, ontem deve ter sido... Olha, você não vai conseguir ir. Realmente não vai dar, você avisa, porque não vai poder ir. Aí muitos fãs, inclusive na porta lá do hotel, pediram pra substituir com a Anitta, né? E muita gente até ficava enchendo o saco do Rock in Rio. Por que que não chamou a Anitta? Por que que a Anitta não tá? Porque se veste pode, a Anitta poderia. De qualquer coisa, de qualquer jeito, não vai ter a Anitta, vai ser o Marron Five, né? Que seria a atração principal do sábado. Com roupa nova aí? Vamos repetir uma... Rio Negro e Solimões. Quem você queria? Põe a Ana Furtado no lugar. Eu já ia falar... A gente ia falar já dos destaques do Moments, mas eu participei da enquete do Serguei, votando nele, pro lugar da Lady Gaga. Você gostaria do Serguei? A nova nunca cancelou um show na vida. Eu fiz a enquete, era Serguei ou Marron Five? Ele tava com 90% da escolha. Eu queria ver o molejão. Fato é que vai ser o Marron Five. Ah, e se você comprou um ingresso e você quer o seu dinheiro de volta, ficam aí as instruções. Não vá, não entre, não use sua buceira, né? Deixa tudo guardadinho. Na segunda-feira, o Rock in Rio vai liberar ali na página principal deles as instruções pra você recuperar o seu dinheiro do ingresso. Agora, muita gente... E hospedagem. Exatamente. Eu acho que vai acabar morrendo aí com esse prejú de hospedagem e transporte e tal. E eu queria mandar um beijo especial pra Lady Gaga e dizer que a gente tá esperando ela se recuperar, sim. Eu tenho certeza que ela vai vir pro Brasil. pra deixar os seus felizes quando ela puder. Aí, tá, tá. Falado, Paulinha. Aqui, em função disso, convidamos os ouvintes, encorajamos os ouvintes do Morning Show a participarem da nossa enquete de hoje pelo WhatsApp. Dizendo aí, querendo ouvir as experiências, na verdade, que eles possam ter passado em função de cancelamentos, assim, experiências frustrantes, na verdade. E vamos ver o que eles disseram pra gente. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é Eliseu, de Itacoaritinga, São Paulo. Olha lá! É, esses dias aqui eu fui pro show do Gustavo Lima, você acredita? Vamos lá. Chegamos lá, o cantor veio, não sei se não houve pagamento do show, o que que foi que aconteceu. eu sei que não houve o show, virou um quebra-quebra danado e ainda perdemos o dinheiro do ingresso. Olha! Vários ouvintes mandaram, viu, Ed? A gente resolve os problemas aí do ato, né? Mas esse ouvinte representa vários que mandaram aí desse cancelamento do show do Gustavo Lima. Do show do Gustavo. Foi por falta de pagamento. Olha lá! Não pagaram combinado antes. É uma tremenda confusão, ficou uma situação de perigo, os caras depredaram coisa aí, porque eles estavam lá esperando. Isso tá madrugada, você já vai tomando algumas, né? Tem mais aqui, vamos ouvir. Vamos dar madrugada. Bom dia, Morning Show, aqui é o Rodrigo, sou motorista de aplicativo aqui em São Paulo. Eu uma vez, numa outra época da minha vida, tive uma oportunidade de ir pra Las Vegas, sou fanzaço do Gart Brooks. Falei, poxa, vou chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar o show, comprar o ingresso pro show do Gart Brooks. E chegando lá ele tava de férias. não assistiu o show dele. Beleza? Um bom dia pra vocês aí. Caramba, o cara tira férias pra fazer, não tem? Olá, é o Edgar, pessoal do Morning Show. Então, eu em 1991, tinha 16 anos, meu nome é Ronald Lima, de Pindamonhancá. Estou indo agora para o show que era parceiro da Lady Gaga, mas trocou, Marron 5, tudo bem, né? mas não é a primeira vez. Eu, em 1991, fui pra assistir Robert Plant e vi o Billy Idol. Eu sei lá. Meu. Tô achando aqui, eu é que sou o pé frio com esse negócio. Pois é. Um grande abraço aí pra todos. Bom dia, o Morning Show que ele fala o Percy, da Chakra Colabin. E aí, Edgar, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom, isso já aconteceu comigo sim. Uma vez eu comprei um ingresso do show do Papa Roach, paguei caro, tava esperando muito tempo esse show e foi cancelado por problemas nas cordas vocais do vocalista. Eu nunca mais consegui nesse show. Inclusive, tô escutando aqui de fundo. Abraço pra vocês, até mais. Aô, galera da Jovem Pan, Márcio Bracioli aqui de Birigui. Cara, é o seguinte, uma vez eu tinha ingresso comprado, tava louco pra ir no show do Linkin Park, que é a minha banda favorita, e eu não fui porque além de ser dia de eleição, como eu sou jornalista, eu tinha que trabalhar cobrindo a eleição. Não budi. Meu sonho era retornar e ver um show deles, mas acho que esse sonho se foi. Abraço, gente. Até mais. É isso aí. A gente te entende, a gente sabe o que é plantão em dia. A verdade é a seguinte, a Paulinha sempre teve certa. Você lembra que ela discutia com o Viga que a Lady Gaga não ia vir? Ela já sabia, velho. Olha o que ele foi lembrar. Ela não contou pra gente. isso daí, entendeu? Memória de elefante do da pena, meu. Evidente. Dá spoiler até pra isso. Dá hora certa. Até quando eu nem sei eu tô dando spoiler. Dá hora certa pra gente aí. Vai, dá pena? Vai. 11h16, horário de Brasília, velho. Seguindo com o morning show dessa sexta-feira. Nossa, hoje é sexta, meu. Olha que maluco. Agora que me bateu. Já falei até da sexta-feira e nem me liguei que era sexta-feira. Olha que viajandão que eu tô. Você tá muito. Vamos lá. Seguindo aqui é hora da gente mostrar os destaques. Vamos fazer um numerito junto com o nosso convidado e trocando palavras, datas. Tá fará, hein? Tá fará, hein? Um não sabe em que dia da semana tá o outro não sabe. Isso acontece quando você... Desinir. Desinir, né? Intervalir. Isso acontece quando você aproveita muito a semana. Você chega nasceu. É, vou fazer minha defesa própria dizendo aqui quando você faz o que você ama o que você gosta você não percebe as coisas. Por isso que ele vem sozinho amanhã. Vai te catar. Vai te catar. Vamos lá. Olha, semana mais que agitada, hein? Vamos lá. Quais teriam sido os destaques que repercutiram no Twitter? Vamos resolver isso agora porque está aqui com a gente já Léo Stamilo ele que é diretor editorial da plataforma na América Latina. Bom dia, Stamilo. Como é que tá, Edgar? Tudo bem? Ouvintes, pessoal da mesa? Vamos lá. Vamos começar com as notícias na ditada do mundo político brasileiro. É, vamos dar um pulinho pra fora do Brasil. Ah, vamos pra Londres antes. Porque hoje a gente teve pela manhã o quinto atentado em Londres em seis meses. Quer dizer, é um negócio que chama muito a atenção porque Londres tem sido de fato, né? Um alvo preferencial principalmente do ISIS. E hoje até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump fez um tweet logo na sequência da notícia dos ataques. meio que cobrando ali a Scotland Yard que é o serviço de inteligência da Inglaterra. Escuta, né? Então o intorno desse pessoal tem que ter uma ação proativa alguma coisa assim. A Teresa May que é a primeira ministra da Inglaterra respondeu à altura dizendo, olha, é uma irresponsabilidade você dizer qualquer coisa com uma investigação em andamento. Lembrando que acabou de acontecer foi às 8h20 da manhã no horário local. Então não é possível fazer nenhum tipo de especulação ainda sobre o andamento dessa investigação. O presidente americano é exatamente o mais qualificado para falar sobre isso, né? Pelo menos por mais 50 anos. Pois é. E aí isso obviamente repercutiu muito. O ataque em si já estava entre os principais assuntos no Brasil inclusive, no mundo também obviamente. E as pessoas que estavam no metrô aconteceu numa estação de superfície numa estação na zona oeste de Londres próximo à Chelsea. É um bairro nobre de Londres e as pessoas que estavam dentro do trem e que twittaram bastante a respeito disso narraram como se uma bola de fogo tivesse saído de dentro de um balde de dentro de uma mochila. E tem imagens até disso a gente separou para os ouvintes da PAN é só ir lá no Twitter ver o momento que a gente preparou para vocês. Tem essas imagens lá. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu mas tem pelo menos 18 pessoas feridas de acordo com as primeiras informações elas não correriam risco de vida mas enfim foram 18 pessoas que ficaram feridas nesse ataque na hora do rush. O metrô de Londres que é um metrô como o de São Paulo super lotado essa linha que é a linha 3 também é uma linha que é bastante cheia em Londres você imagina como é que estava o metrô a essa hora. E um artefato? Hoje né? Hoje às 8h20 da manhã. De manhãzinho um artefato deixado não teria sido... Aparentemente esse balde estava dentro de uma sacola. Então assim muita coisa ainda para acontecer 8h20 aqui? 8h20 lá. Lá? 8h20 lá. Vamos lá vamos voltar para o Brasil tem a denúncia aí a última flechada do Janot. Você sabe que a gente no Twitter a gente consegue medir quais foram as notícias que geraram a execução maior na plataforma tanto no Brasil quanto no mundo. E é interessante porque a gente comparou essa denúncia de agora com a primeira denúncia contra o presidente Michel Temer e obviamente que a primeira teve muito mais impacto porque foi a primeira vez que um presidente em exercício foi denunciado pela Procuradoria Geral da República. Então ela teve muito mais impacto e essa ontem foi um pouco diluída com a quantidade de notícias envolvendo a Lava Jato que a gente teve. Depois da conversa de bêbada. Foi depois daquela conversa. Não, a conversa de bêbada já diminuiu o impacto. Já diminuiu. A força da denúncia no início. E a gente teve realmente menos repercussão ontem sobre essa denúncia que agora a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Mas foi a Lava Jato foi o segundo assunto mais comentado da semana no Brasil. Se a gente pegar todas as notícias da semana a Lava Jato ficou em segundo lugar. Qual foi o primeiro lugar? O que vocês diriam? O míssil da Coreia. Ah, no Brasil? No Brasil. No geral. Ah, Brasil já deu o grande. Furacão, irmão. Ah, olha aí. As imagens eram muito impressionantes, né, Helen? E fenômenos, desastres naturais desse tipo chamam muito a atenção das pessoas. E Miami tem... Os brasileiros têm um Miami, Flórida, Orlando. Os brasileiros são muito conectados, né? É o público que mais vai para os parques temáticos da Disney, enfim. E tem muita gente que vai passar férias de Miami com frequência. E tem muito brasileiro morando. Tem muito brasileiro morando lá, gente que trabalha lá. Então, existia uma preocupação muito grande em relação a isso. Voltando a falar de política, a gente separou um conteúdo que o pessoal do Poder 360 fez no Moments explicando todas as acusações que pesam contra o ex-presidente Lula. Então, muito interessante as pessoas acompanharem ele e não perderem o fio da meada, né? Quer dizer, exatamente qual que é essa denúncia de agora, o que que esse depoimento que ele prestou essa semana ao juiz Sérgio Moro, o que que isso representa no andamento das outras denúncias todas. Então, é um trabalho bem interessante que eles fizeram. O Poder 360 é especializado em política. Criaram um Moments bem legal para explicar um pouco o que diabo está acontecendo com o ex-presidente Lula e em que pé que a gente está com cada uma dessas denúncias. Para fechar o campo de notícias, a gente teve o lançamento do iPhone. Só para saber aqui se o presidente está preocupado com essa última flechada aí. Eu prefiro dar um comentário. Então, vamos seguir a frente. O novo iPhone que quem ajudou a bombar foi o Carlos Aros. Me falaram que você já está guardando dinheiro, é verdade, Edgar? Não, não, não. Me garantiram que dessa vez você muda. Meu sete, porra, caramba. Ele está mal atualizado. Eu fiz uma piada de... Ih, ele já mudou. Ele comprou o sete. Ih, eu que estou desatualizado. Eu sei que deu para ele de presente, Paulinha. Você que deu para ele de presente? Quase. Não, ele teve que fazer isso. Foi coagido. Mas eu fiz a piada de vender um rim que depois não pegou muito bem essa semana por causa da história da Selena Gomez. Entendeu? Desculpa, gente. Eu queria brincar com o rim dos outros, tá? Nem com o meu. Está tudo certo. Mudando para o entretenimento, então, né, Edgar? Já que a Paulinha deu esse gancho para a gente, a história da Selena Gomez obviamente bombou no Twitter. É uma história muito emocionante. Vocês falaram bastante sobre ela aqui ao longo da semana. Caramba. Pois é, os fãs estavam cobrando ela, né? Escuta, cadê você? Então, ela é uma pessoa super ativa nas redes e tudo mais. Acabou, tinha acabado de lançar trabalhos novos. Teve um ano super produtivo e, de repente, deu uma sumida. Os fãs estavam, de fato, preocupados. Todo mundo sabe, né, que ela sofre dessa doença que é uma doença super rara e que se manifesta de maneiras diferentes entre as pessoas. Ela tem lúpus, né? E passou por um transplante. Agora, uma história super bacana, comovente. Ela recebeu o órgão de uma amiga. Publicou fotos, enfim. Agora está tudo esclarecido entre elas e os fãs. E agora, o interessante, mudando agora para a Lady Gaga, já também, que, obviamente, assim que ela cancelou o show ontem, aquele tweet dela caiu como uma bomba, ela dizendo que não vinha, que estava muito decepcionada. Automaticamente, aquele assunto passou a ser o quarto mais falado no Brasil, entre todas as notícias. Então, eu imagino que hoje, se a gente puxar aquele gráfico no final do dia, vai estar entre os primeiros assuntos, com certeza, que o pessoal ainda fala muito sobre isso. A primeira reação de todo mundo foi de choque. Quer dizer, vim de não sei aonde, estou aqui no Rio de Janeiro, estou na porta do hotel. Mas depois, o engraçado é que a maior parte dos tweets que a gente viu foi de solidariedade mesmo entre os fãs. Quem é fã mesmo? Quem é ser humano mesmo? Pois é. Você perdeu a oportunidade de vê-la no Brasil, de fato. Mas, poxa, não foi por uma questão, né? Acordei com uma enxaquecazinha aqui, não estou indo. Agora, muita gente questionando o que o Nunes falou, né? Poxa, mas de véspera, né? Será que não sabia que não estava bem? Às vezes, é aquela última tentativa de vida. A Tainá Mello mandou aqui para mim, agora acabou de mandar. Fibro não avisa e não marca data. Força, gaga. De repente, foi ontem mesmo. A gente fez um momento, você está lá no conteúdo da Pan, para explicar o que é fibromialgia. Acho que é bacana também as pessoas aproveitarem esse momento para discutirem um pouco. De repente, vem uma crise, né? É uma crise que pode vir. E é cíclico. Pode vir agora, aí eu posso ficar um super tempo sem ter. Pode vir de novo. Ninguém sabe se é genético, quais são os fatores para você ter a fibromialgia. Então, ainda é uma doença que está sendo descoberta. Tem mais de mulher do que de homem. Dizem que as dores são insuportáveis. Então, não sabe direito o que é, como conter. É uma coisa meio nebulosa ali. E falando de Rock in Rio, Edgar, a gente vai ter muita coisa no Twitter sobre o Rock in Rio. A gente fez uma parceria com o evento, a gente fez uma parceria com o próprio Rock in Rio, tem uma parceria com o Multishow, que é o canal oficial. Então, tem muito conteúdo que os ouvintes da Pan vão poder acessar dentro do Moments, dentro do Twitter. e a gente já começou uma transmissão de tweets ao vivo. Então, a equipe do Moments está lá capturando os tweets mais legais sobre o Rock in Rio e estão enviando para as pessoas direto na timeline. Então, é só seguir esse canal do Rock in Rio que as pessoas vão receber esses alertas na timeline delas. Estalheiro, vamos passar para esportes, que tem sempre como destaque o futebol, pelo menos aqui no Brasil, salvo algum evento inesperado. Uma grande exceção. No golfe. Exatamente. No críquete. Geralmente. No badminton, geralmente é futebol. E tem essa história do Messi e do Neymar na Liga dos Campeões. Isso é uma história muito legal, porque, não sei se vocês sabem, mas o Neymar, desde a negociação toda, quando ele saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain, abriu-se uma disputa no Twitter para ver quem teria mais popularidade, o Neymar ou o Messi. E durante os últimos meses, o Neymar estava na frente do Messi. Por causa, obviamente, de toda a especulação que existia em torno da negociação dele, o anúncio, a estreia na Liga Francesa, depois a estreia no Parque dos Príncipes, que é o estádio do Paris Saint-Germain. Então, era natural que o Neymar, de fato, fosse a grande notícia. Acontece que começou a Champions League e o Messi começou a aprontar as dele. Então, marcou dois gols e marcou um gol contra o Buffon. Isso não foi um gol qualquer. O Neymar, o Messi nunca tinha marcado um gol no Buffon. Então, assim, o Buffon é um dos maiores ícones do futebol italiano, do futebol europeu. E o Messi, obviamente, é o Messi. Então, existia ali uma rivalidade que para a gente aqui no Brasil não chegava tanto, mas na Europa era uma coisa muito... Toda vez que jogava o Barcelona e o Juventus, tinha aquela coisa. Será que agora o Messi desencanta? Vai marcar um gol no Buffon ou não? E, finalmente, o Messi desencantou e, por ter desencantado, foi incrível isso. Ele ultrapassou o Neymar pela primeira vez. Então, o Messi passou a ser mais popular do que o Neymar agora justamente por causa dessa atuação de gala do Barcelona contra o Juventus. O Paris Saint-Germain teve uma baita atuação também na Champions contra o Celtic, mas não dá para comparar o Celtic com o Juventus. É um jogo muito mais relevante. A claque eletrônica que não gostou dessa história aí não. Porque aí prefere o Neymar? Prefere o Neymar? O Messi na frente do Neymar, pô. Os brasileiros que me desculpem, mas acho que ainda falta um caminhozinho a percorrer, né, Nunes? O que você acha? Você que é um fã dos argentinos. Falta um pouquinho. Vamos lá, brasileiros na Libertadores. Como é que estão os times aí? Bom resultado do Santos, né? Acho que um empate fora de casa com gols ainda, né, Vini? Acho que é um resultado muito bacana. Classificado, assim? Na lata? Agora é que o Santos está em perigo. Eu? Eu colocaria as barbas de molho agora. Eu estou usando aquela estratégia, Augusto. Estou usando aquela estratégia reversa. A dos 50%? Não, porque eu falo uma coisa e acontece outra. Está certa agora. Nossa senhora, o Santista agora está suando frio. Vai ter problemas. Eu acho que o jogo ainda é difícil, mas enfim, deu um grande passo, vamos dizer assim. E o Grêmio, que faz aniversário hoje? Esse está eliminado. Eu achei que eu fosse chegar aqui a Ellen Brown e ia estar tricolor, ia estar com a camisa do Grêmio. Fiquei meio decepcionado. Achei estranho o que aconteceu. Mas enfim, o Grêmio empatou em 0x0 no Rio. Grêmio, eu acho que deve passar porque está jogando mais do que o Botafogo. Mas enfim, a Libertadores significa muito para o Botafogo. Não que não signifique para o Grêmio. E para o Grêmio agora nessas alturas do campeonato. Sim, mas o Botafogo eu diria que é uma situação ainda mais, digamos, atípica chegar tão longe assim. Amigos, temos que correr aqui que já estamos estouradaços aqui no tempo. Eu vou pular todos de diversão então para um único específico, mas depois entrem lá no... Cirúrgico, hein, Stabilo? Cirúrgico. Porque olha só, esse aqui a gente tem que olhar, que é um vídeo. Eu arriscaria dizer que desde 2014 a gente não viu um 7x1 desses. Então o vídeo, Edgar, que eu queria até que você colocasse o pessoal para conseguir assistir pelo estúdio. O pessoal que está acompanhando o vídeo, mas é um vídeo do rapazinho lutando contra um rato dentro de um banheiro. Ah, eu vi isso, divertidíssimo. E ele está ali com o auxílio de um gato. Então ele tem um rodo nas mãos. É muito bom. Um destemido gatinho, que não é o gato de botas, mas está ali tentando caçar esse rato. E é maravilhoso o vídeo porque ele toma um baile do rato, mas ele toma um baile, que é um baile equivalente ao baile que o Brasil tomou. No começo do vídeo ele está confiante, né? No começo do vídeo ele está super confiante. Ele vem para o celular e fala, pô, eu vou pegar esse rato, eu vou pegar ele. O vídeo é incrível. O gato dá umas piruetas no banheiro, que são sensacionais o desespero desse gato para sair do banheiro. Aí o dono sai e fecha a porta, meio que deixando o gato lá dentro, tipo, se vira aí e o gato consegue passar pela frechinha na porta aberta. É sensacional, convido vocês a verem. Muito bom. Legal. Estamilo, obrigado pela tua participação mais uma vez. Esse Léo Estamilo é o manda-chuva do Twitter na América Latina. Já pensou? Olha, já pensou. Está na hora dos ganhadores. Vamos lá, quem que aparece aí para dar o prêmio hoje? Ah, é o Rodrigo de São Paulo. Esse é o Augusto Nunes, tem que dar uma claquete. Foi, foi engraxado. Quem é, quem é? Rodrigo. E aqui quem ganhou no Twitter, né, estamos nos TTs no Twitter, foi a Cláudia Silvestre. Vocês continuem aí usando a nossa tag de hoje, o que me faz rir. E assim a gente termina mais uma edição do Morning Show. Prometemos voltar segunda-feira, viu? Às 10 horas da manhã aqui na Pan. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.